Salto vs. Porteira Vamos lá acompanhar os pênaltis É os pênaltis sendo disputados entre Porteira e Salto Agora a equipe da Porteira que vai chutar Segundo chute O jogo está em empate Agora a equipe do Salto que vai chutar Então vamos lá Descobrança de pênalti para definir Quem vai se classificar Entendeu? Vamos lá A equipe Salto fazendo gol Agora quem vai chutar é da equipe Porteira Então por enquanto está em empate Os pênaltis estão sendo definidos em todo canto Vamos lá Atenção a equipe já está Porteira fazendo gol O Salto precisa fazer o gol para empatar Se errar O goleiro pegar Termina É muita responsabilidade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quer dizer Quer dizer Porteira tem que fazer o gol Então o Salto perdeu Então o porteiro tem que fazer para definir Se a porteira fizer acaba Se a porteira fazer 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 acaba Se a porteira fizer acaba A vitória da equipe porteira Não tem que ser classificado Dois vezes pela mesma equipe É isso